Olá meus amores, eu li hoje vem com a resenha, tá? Vou me falar um pouquinho do ENE que eu usei hoje, que foi o Pelúcia, né? Como vocês sabem, eu tenho alergia ao ENE Pelúcia. E como reformulou a fórmula do ENE Pelúcia, e eu já tinha ele aqui porque eu ganhei de presente, se eu não me engano, acho que foi a Suzy Pecharca, beijo Suzy, que me mandou esse ENE, sabe, presente, o ENE Pelúcia. E eu deixei ele aqui, guardadinho, tá? E quando foi hoje, eu resolvi usar. Por que eu resolvi usar o ENE Pelúcia? Eu tô usando direto o ENE Elisa Estaforte, que foi o presente do Rafael, tá? Só que tem um pequeno porém, o meu cabelo tá caindo muito, muito mesmo. Então, eu não quis usar o ENE Elisa Estaforte por esse motivo. E como eu estava com preguiça de ir no mercado, correr atrás aqui hoje de ENE, que é difícil achar ENE aqui, eu resolvi usar o Pelúcia. Bom, ele mudou a fórmula, como vocês sabem, né? E eu não tive alergia a ele, graças a Deus. Não teve ardência, não teve queimou, não fiquei com meus olhos ardendo, nada disso, nada de alergia. Ele me atacou. O cheiro também, eu fiquei surpresa com o cheiro, não senti cheiro de ENE, tá? Nesse ENE. E o resultado, o cabelo pintou, tá? Pintou. Porque eu tava com quatro dedos, tava mais ou menos até aqui, assim, com a raiz castanha, que é a cor natural do meu cabelo, castanho meio avermelhado, tá? Então, eu precisava relaxar. Como eu não queria pintar, eu resolvi usar o ENE Pelúcia. Pintou, tá? Pintou bastante. Para o que tava, ele pintou. Alisou! Vamos dizer assim que alisou. Porque também tem o quê? Duas semanas que eu dei uma progressiva? Então, vamos dizer assim que ele alisou, tá? É... Meu cabelo, gente, tá pranchado. Eu acabei de pranchar o cabelo. Né? E eu pranchei só a raiz. Aquela minha ponte de escarada, como vocês sabem, né? Eu pranchei só a raiz mesmo. Porque eu tenho que andar com o cabelo pranchado, por causa do meu trabalho. Entendeu? Então, o cabelo tá aqui assim. Soltinho. Eu apliquei hoje o ENE. E quando foi agora, eu pranchei. Eu tô com pequenas ondulações no meio. E aqui na frente... Deixa eu ver vocês como tá aqui na frente. Pintou, tá vendo? Ó, ainda tá meio ondulado. Eu tô com pequenas ondulações no cabelo porque eu não tô tendo tempo de tá ficando o ENE em 15, 15 dias ou em duas vezes na semana, uma vez na semana. Eu tô ficando o ENE uma vez no mês. E isso não tá desmanchando essas benditas ondas. Mas em compensação, meu cabelo não tá mais inchado. Não tá mais inchado. Ó o comprimento que tá o meu cabelo. Nem pra mostrar o tamanho do meu cabelo de tá. Tá bom, meninas. Como eu falei no vídeo anterior, eu não tô usando nada pra poder crescer o cabelo. Eu tô usando só a luz pra fortalecer. E ele está crescendo, né? E vamos lá voltar pra resenha. O que eu achei do Pelúcia? Gostei dessa nova fórmula dele. Vou usar ele. Outras vezes eu vou comprar, né? Quando eu não achar o absoluto. Eu vou usar o Pelúcia. E ele agora está aprovado. Essa nova fórmula dele está super aprovada, tá? Então, não é nem pra dizer que o resultado é. Mas se o cabelo ficou sedoso, na hora que eu lavei, eu consegui tirar o ENE todo do cabelo sem aquele drama de, ai, vai quebrar. Não tá, não tô conseguindo tirar. Eu tirei todo do cabelo mesmo. Não ficou cheiro no cabelo de ENE. Tá? E eu lavei, hidratei. Né? E quando foi agora de noite, eu resolvi pranchar. Pra poder ir trabalhar amanhã. Tá bom? Então é isso aí. Eu queria falar com vocês do Pelúcia. E eu gostei do Pelúcia. Tá? E vou continuar usando o ENE Pelúcia. É vocês. Então, um beijinho, beijão. Vai, vai.